Eu vim aqui a convite da Heloísa Tolipan para dar um depoimento a respeito daquele videozinho que já ficou famoso, né, das meninas que discriminaram uma aluna mais velha, parece que ela tinha pouco mais de 40 anos, na faculdade. E eu tô aproveitando aqui que eu acabei de dar uma corridinha na Lagoa para dizer que não tem idade para nada não, gente. Eu fiz faculdade, entrei na faculdade com 55, me formei com 58, tô aqui correndo na Lagoa, tô com 60 anos, fazendo um solo musical. Aliás, convido todo mundo para assistir meu solo Judy, o arco-íris é aqui, onde a gente mostra bastante como é que é envelhecer de verdade, que envelhecer pode ser muito criativo e muito produtivo. Enquanto a gente tá na vida, a vida tá na gente.